O rei de pele escura foi tirado do seu trono, deixou de ser a majestade, e o navio foi jogado, perdeu sua dignidade. No nosso país ele chegou, porém era diferente, um ser humano sem valor. Ele tentou fugir, coitado desse tonto, logo foi capturado e amarrado no tronco. Aos senhores só isso não lhes bastava, eles diziam, pegue esse negro e dê cinquenta chibatadas. Era tratado igual um animal, e depois de apanhar, voltava para o canavial. Não tente fugir novamente, pois não haverá perdão, se for capturado, o seu resultado é as sete palmos do chão. Assim dizia o feitor, e o negro todo ensanguentado, só sabia gritar de dor. Nesse momento, chorando, diz ele ao feitor, eu não vou padecer aqui, pois sou o maior escravo, quem tem medo de fugir. Vou-me embora, vou mudar de cidade, vou para o quilombo, onde canta a liberdade. Anos se passaram, e a promessa se cumpriu. Quando foram procurar na senzala, cadê? O negro sem rio Ele foge, e seu nome se espalha Zumbi dos Palmares, o rei que tem moçãs amantes. Zumbi dos Palmares